Não, deixa eu gravar, deixa eu gravar, deixa eu gravar, para aí, aí eu falei, vou fazer, ó, faz a comida, eu falei, só o arroz, já viu ali, né, o alho já queimou, né, já viu que o alho queimou, foi culpa minha aí, não adianta, eu na cozinha, acerto não, prefiro ela, às vezes eu acerto, às vezes que eu acerto os meus pratos ali, fica maneiro, bem difícil, raramente, de cada um milhão de pratos, dois pratos, Ai, 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 papai, é isso, beleza, olha só, isso que eu ia falar, eu não anotei nada, tô aqui na cabeça, só por causa dessa dúvida, entendeu, já, já, até, isso, é isso mesmo, vibrato, a voz diferente, né, de anasalado, não anasalado, Então, isso para a gente aprender, é difícil, é difícil, você aprender a escutar com mais sensibilidade as músicas, sim, mas é muito importante, tá, assim como é, não é, é importante você aprender, tá, e, ah, comer vários tipos de alimentos, né, até os doutores aí, sempre falam, colorir o máximo a comida, né, Em vez que eu não tenho como colorir, porque eu não tenho dinheiro mesmo, aí não dá para colorir, mas, quando dá, sempre quando dá para colorir, você vai lá e colore lá, ó, dá uma colorida na comida, na salada, entendeu, é a mesma coisa, mano, ah, eu só gosto desse ritmo aqui, para com isso, cara, você vai ter problema, tá, isso aí é a psique que estuda essa parte aí, né, não vou saber falar com propriedade aqui, Mas, você vai ter muito problema, se você não conseguir aprender, escutar todos os ritmos que existem aí, possível, né, é, o dos mais simples, né, que é, 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 funk, a eletrônica, que é um, um, que tem um pouquinho mais trabalhado ali, tem alguma coisinha a mais de harmonia, aí você pega aquelas belezas maravilhosas de chorinho, né, que tem muito, meio, mais trabalhado, poxa, chip demais, aí você já vai aumentando, né, tem aqueles pagodes, né, que é um pouco menos que o chorinho, Tem, né, tem o samba que fica ali em escala de tamanho, né, o chorinho é, é esse tamanho aqui, vamos botar assim, aqui, esse aqui é o tamanho, né, aqui é o, o choro, aqui é o, o samba, o pagode, é, a eletrônica talvez fique, talvez fique aqui, tem, tem eletrônica que, que é, que é braba, é uma maneira bonita, então, às vezes tem, tem eletrônica que, que briga maneira com o chorinho, mas tem, tem eletrônica que não, tem eletrônica que cai mesmo, o nível ali, Não porque, ah, Eliakim, você tá falando mal do, não, não, mano, não é isso, né, não entenda mal não, tá, por favor, assiste o vídeo todo aí, é, assim, tem, às vezes tem, tem música que tem mais nota, das melhores notas, e é legal, quem gosta, né, é bacana aí, quem, todo mundo gosta, cada um gosta do seu ritmo aí preferido, né, mas sempre, mano, tenta escutar uma coisinha, pega aquelas músicas lá, que os outros falam que é música de maluco, né, A gente pega aquelas músicas, o pessoal fala que é música de maluco, que é Beethoven, Mozart, pega lá, né, depois vem pegando os menos famosos, mano, vou queimar o arroz, vou acabar queimando esse arroz, olha aí, beleza, então, ó, vibrato correto, que é o vibrato mais bonito, né, que fica um som mais agradável, que é esse aqui, É, óbvio que não, não tem que tá no tempo ali, né, todo vibrato, você tem como fazer ele com o queixo, com o diafragma, ou com a garganta, eu tenho a preferência pela garganta, às vezes, com o diafragma, depende do, depende da música, não gosto muito do, do usar o maxilar, mas pra, Agora, o outro, né, primeiro, E aí, aqui eu usei vibrato, mas dinâmica, tá, que é muito importante o músico estudar também a dinâmica, né, p, 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 f, 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 né, forte, fortíssimo, pianíssimo, muito pioríssimo, Tudo isso, tudo isso, esforzando, crescendo, tudo isso aí, parte toda pra, tem que pegar, irmão, tem que pegar, não adianta correr, Ah, eu sou tecladista, cantor, tem que pegar a teoria, cara, para com isso, de preguiça, meu irmão, vai pegar a teoria, Ah, tá doido, teoria pra quê? Só chegar lá e cantar, não é, mano, vai te ajudar bastante, você vai ter um diferencial enorme, 電âmica, sua cabeça vai expandir, entendeu? Cara, vai queimar o, o arroz, peraí, beleza, vou acabar aqui, o vídeo, Aí, ó, linguiçinho aqui no feijão, tô roubando, peguei com o garfo, tá, Minha esposa vai me dar uma surra depois, tem que sair correndo, Hum, 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 Bom, esse vídeo aí eu não vou cortar não, vai ficar esse tamanho aí mesmo, vou editar ele não, só gravei rapidinho aqui, arrozinho com feijão, ai que delícia, é isso, tem que pegar a teoria, mesmo que for devagarzinho, pega, professorzinho de canto, tem que pegar, cuidado, mano, que já teve cantor famoso aí, que não vou falar que é o Zezé, mas teve calo na garganta porque não pegou as técnicas certas, tem músico famoso aí, teve um problema sério de saúde aí, por não usar a técnica certa, ou exagerar demais, entendeu, então tem que ter limite, tem que ter regra, tudo isso aí, deixa aí seu comentário aí, por favor, segue, compartilha, marca geral, E é isso, o outro, vibrato, só pra você lembrar de novo, que é, Ainda joga no tempo errado, né, às vezes pode acontecer, vê se tá no calor da batalha, como diz o professor Ivameya, Ivameya, pessoal aí, Ivameya é brabo, tá, vários conteúdos gratuitos do Ivameya aí no, no, no YouTube, e tudo aí, mano, procura aí, o cara é bom, o cara é bom, O senhorzão, senhorzão, brabo demais, pô, monstro, velho, monstro, na moral, tem muito conteúdo gratuito lá, é a moral mesmo. Ivameya, Lander, Saks, tá, é, Josué, então, ele não dá, não dá aula no começo, né, Josué já, é, sinistrão do brabo do, Mas tem que estudar pelo menos uns 4 anos aí, é, comigo aí, pra você depois estudar com o Josué, Josué, é sinistro, mano, brabo demais. Na moral mesmo, uma honra ver esses caras brasileiros tocando monstro como esses caras são. Ah, uma trabalheira, eu vou ser sincero pra vocês, tá, eu vou ser sincero pra vocês, é, muito estudo, muita dedicação, no mínimo, tá, É óbvio que tem tema que a gente acaba decorando, né, tem tema que a gente acaba decorando, tanto de tocar ali, às vezes se não, Mas, no mínimo, tá, por semana, não sei se todo dia, mas por semana, pra manter o nível, assim, igual, desses caras, igual, Josué, é, Não sei, um saxofonista americano aí, não sei, o Ângelo, Ângelo Torres, pra manter o nível desses caras aí, no mínimo, você tem que estudar, Aí, uns 15 horas por semana, né, entendeu? É, mano, é muito, porque o, a articulação, tudo isso aqui, ó, tá, conjunto de impostação, Então, você não vai só soprar, mano, não é só botar a boca no instrumento e soprar, isso aí não existe, tá, você vai morrer, Dá um treco, você vai, para com isso, aí não existe, então tem que pegar o passo a passo, estudar técnica, por técnica, seu corpo vai decorar tudinho, mano, Entendeu? Vai decorar tudinho, aí, 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 Como é que é o tom? Esqueci, como é? Não é, mano Então demora E dependendo Se tocar parado é uma coisa Tocar se mexendo é outra Andando é outra Beleza? Se você tiver coreografia Fazer o mínimo ali Às vezes quando eu dou Mas eu vou dar um passinho ali Pra cá, pra cá E aí já O outro Vou botar um exemplo aí Pra quem faz luta, né? Você vai fazer uma lutinha aí Pra quem Vai brigar no tatame É uma coisa Defesa pessoal é outra Brigar igual retardado aí Sei lá, mano Não sei, o tipo de briga aí Sei lá, igual o Jet Li Briga com o 750 candama É outra Você acerta o primeiro E tampa na corrida aí Sai gritando Socorro! Ai, ai, cara Legal Eu vou abrir um vídeo ao vivo depois aí Eu quero ver vocês comentando aí Vocês comentam depois Mas tá beleza Legal, gente Eu acho que é isso Eu tô lembrando aqui A dúvida que Sempre me perguntam, né? Ah, mas qual a diferença? Aí eu explico É que às vezes o cara não entende Tá aprendendo Igual Às vezes, tipo assim Tem um Meu filho, né? Tá aprendendo a comer Então às vezes ele Pega uma coisinha ali Que tem um pouquinho de sal a mais Não sei Um arroz Hum, textura do arroz É diferente do feijão, né? É diferente Claro que é O tempero Ó Se não, nem passou o sal, hein? Meio difícil, né? Foi o papai Queimou o óleo No arroz Ó É isso aí Entendeu? Então Aprenda isso aí Beleza? Todo mundo Tô mexendo aqui no armário Aqui Vou botar a trampa Porque o Danilo tá mexendo em tudo Olha isso aqui Viu? O Danilo tá mexendo em tudo, cara Tá andando Tá brincando Quer mexer em tudo Quebrou meu notebook Ah, só a graça Oh, meu Deus Ai, que perigo Aí tem que ficar de olho Lê o tempo todo O tempo todo O tempo todo Bom, é isso Acho que Tá bom por aqui Com prazer enorme Estar esclarecendo A dúvida dos senhores Entendido? Valeu Qualquer dúvida Coloquem nos comentários Assim que der o responde Quando não der Não responde Às vezes a mão De só um joinha Não correria Não dá pra responder Mas manda aí O WhatsApp Link Show Contratos Casamentos Casamentos Bairros Restaurantes Ilhas Lanchas Vamos tocar Vamos levar o saxofone Pra eu pagar meus boletos Pra eu pagar os boletos Pagar os boletos Pagar os boletos Contratar eu Que o Danilo Preciso de fralda E a Joyce De um monte de coisa Que mulher precisa De um monte de coisa Ela tem que gastar Muito dinheiro Ai papai É isso aí Que é dia desse Vou estar aí Nas ruas De novo Tocando E Ai vocês Filma Filma nós E marca nós Olha na câmera Aqui Filma nós E marca nós Beleza Vamos encerrar com Com esse chorinho Aqui do Emerto Emerto Pascual Deixa eu ver se eu Ficar Olha aí Como é que o pai Tá Tá on Off Tem que botar Alguma coisa Aqui pra esconder A mochila do Danilo Meu pai É Música Música